Minuto da Justiça TJSC Motorista flagrado bêbado no trânsito tem negado a substituição de pena. Mais detalhes com a repórter Gabriela Raup. A segunda câmara criminal, por unanimidade, negou ao motorista flagrado ao dirigir embriagado a substituição da pena de prestação de serviços à comunidade por limitação de final de semana. Ele também foi condenado à suspensão do direito de dirigir por dois meses. O órgão julgador determinou ainda o encaminhamento de cópia do acórdão à comarca de origem para cumprimento imediato da pena. Em apelação, o condutor defendeu a absolvição por falta de provas, benefício impossível no entender da câmara, assim como a redução do volume de pena imposta, mantida intacta. Os desembargadores destacaram que os policiais presentes no flagrante foram uníssonos e coerentes em suas afirmações. O réu, aliás, recusou submeter-se ao bafômetro. O recorrente, por fim, argumentou que a suspensão do direito de dirigir é inconstitucional, pois o impede de trabalhar. Contudo, segundo a relatora do recurso, desembargadora Salete Somariva, é a lei que prevê a suspensão de dirigir com a pena de restrição de liberdade. Da sala de imprensa do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, Gabriela Raup.